Por que precisamos de tantas tragédias, de situações tão difíceis, perder pessoas, entes queridos, para a gente poder fazer a seguinte pergunta? O que eu preciso aprender? Por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? O que de fato a espiritualidade, Deus, Buda, Zeus, quer dizer com tudo isso? Vamos entender um pouquinho isso? Então, vamos embora. Meu nome é Patrícia Dias e eu atuo na área da inteligência emocional e psicologia positiva. Eu atuo na empresa, mas a empresa é formada de pessoas. Eu atuo com pessoas que precisam das empresas para sobreviverem. Precisam dos clientes, precisam da matéria, precisam comer, beber, precisam dormir, ter uma casa interessante, precisam realizar seus sonhos, suas vontades, sentir prazer, precisam ter momentos de alegria, afetivamente, sentimentalmente, mas também materialmente. Então, o que adianta nós estarmos tão preocupados com o resultado das empresas, quando na verdade as pessoas estão colapsando? Eu venho falando isso todos os dias. As pessoas estão colapsando. E elas colapsam por quê? Por falta de entendimento, por interpretação, por falta de consciência, maturidade. Patrícia, mas todo mundo precisa do seu tempo, não é? Sim, mas as pessoas estão se apegando muito nisso. Ah, eu não aprendi porque eu tenho o meu tempo. Claro, ninguém está dizendo que você precisa se culpar. Porém, nós esquecemos de um ponto quando a gente quer outro. Nós nunca queremos abrir mão de uma coisa quando nós queremos outra. A gente quer se dar bem em todos os momentos, em tudo, e esquecemos que existem coisas desafetos, situações desafiadoras no nosso trabalho, nas nossas relações, no campo espiritual, as dificuldades, os medos. Nós somos recheados de dúvidas e tem hora até que tanta intelectualidade também afeta. Nós queremos aqui o tempo todo se dar bem em tudo. Nós não estamos acostumados a lidar com as dores, não gostamos das dores, mas precisamos entender que as sombras, elas existem para nos favorecer. É importante entender, porém, pode reparar, quando nós passamos uma situação muito difícil, que dói, a gente se revolta e a gente se pergunta, mas o que eu preciso aprender, por quê? Na verdade, essa pergunta, ela é latente e ela é verdadeira, ela é genuína, ela é perfeita para ser feita, na verdade, todos os dias. É meio que, no final do dia, o que eu fiz no dia de hoje, que contribui com parte do que eu sou, do que eu quero. Quando algumas coisas acontecem, como tragédias absurdas, igual essa que aconteceu no Íbano, nós nos questionamos, meu Deus, mas o que acontece? O mundo está acabando. As pessoas estão sendo castigadas. Por que olhar como um castigo e não como uma consequência? Talvez alguém que fez alguma coisa ali, que se não foi um ato realmente proposital, um ato acidental, de repente alguém se descuidou, de repente alguém não fez o que precisava ter sido feito. Nós precisamos pensar de forma mais qualitativa. Quando veio a pandemia, nossa, Deus está mostrando um monte de coisa, olha, o ser humano precisa evoluir, precisa aprender. O ser humano, ele precisa evoluir, ele precisa aprender do momento em que ele chega aqui, do momento em que ele está no mundo, que ele nasce. Esse é o nosso foco, aprender, aprendizado. Só que nós nos apegamos com pequenas coisas que depõem contra nós mesmos. Nós estamos vibrando em uma energia. Agora eu falo de mundo. Os nossos pensamentos, sempre com muita revolta, muita indignação, muita tristeza, muitas dúvidas, Nós nos levantamos com muita lentidão, muita lentidão, e para cair é um segundo. Nós não nos acostumamos a manter as nossas energias diariamente. Você alinha o seu chakra, você recebe uma energia positiva e acha que aquilo vai durar pela eternidade. Isso você precisa de uma manutenção. Tudo precisamos de uma manutenção. Nós vamos trabalhar e acha que aquilo ali não é uma família. Acha que as dificuldades que nós passamos lá, nós não precisamos aprender nada com ela. Nós precisamos aprender, nós precisamos racionalizar de forma mais qualitativa. Senão fica um barulho, fica tanta coisa, e aí a gente vê tanta coisa, e a gente atrai cada vez mais coisas daquilo que a gente acredita, porque a gente está assim, meu Deus, o mundo, o que nós precisamos aprender? Ué, nós precisamos aprender todos os dias, e nós precisamos aprender a ser melhores, a ser mais humilde, a ser mais cordial, ser irmãos. Mas não é uma irmandade vindo de boca pra querer fazer tipo pra alguém. A irmandade, ela vem de dentro pra fora, e não um ato de fora pra dentro pra eu dizer que sou um irmão. Porque na hora que meu irmão precisa, eu sou o primeiro a jogar a pedrinha. Então, é entender, mais do que ser irmãos, é entender que nós estamos vibrando em um único planeta. Que nós, apesar de existir as desigualdades, nós vibramos no mesmo planeta, independentemente de qualquer coisa. Então, nós estamos aqui pra aprender cada um a sua evolução, aquilo que mais dói, aquilo que mais impede de você crescer, aquilo que mais, sabe, segura. Se de repente eu estou num trabalho que eu tenho um chefe extremamente difícil, o que eu preciso aprender com ele? O que eu estou vibrando pra estar aqui? E já que estou aqui, o que eu preciso aprender? Porque se você ficar trocando de emprego o tempo todo, você vai encontrar pessoas em graus maiores do que aquele que você deixou, porque você então não aprendeu a lição. Se todos os relacionamentos que você tiver forem difíceis, não são as pessoas que você encontra, é o que você está vibrando. Isso é claro, precisamos aprender, pensar com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de responsabilidade, tomando conta do carro. Olha o vídeo que eu fiz entre um dos 21 passos transformadores, que fala, ô líder, ser condutor, assumir, e não a cada situação desafiadora que chegar, a gente entender que aquilo é um castigo, que, nossa, nós estamos aqui pra sofrer. Nós estamos aqui pra aprender. As pessoas falam assim, a gente tem que aprender com o sofrimento, é o sofrimento que faz a gente crescer, depende. Se o sofrimento que você está passando hoje trouxer você uma consciência de buscar o entendimento, esse sofrimento, ele vai fazer você realmente crescer. se esse sofrimento fizer com que você se revolte e não busque o conhecimento certo dentro do entendimento superior, você vai ficar cada vez mais com raiva, você vai cada vez mais atribuir a culpa às outras pessoas, e não aquilo que de fato você precisa fazer. Isso está claro pra você? Veja se cabe uma reflexão de alguma coisa que foi dita a você, qual foi o insight que te despertou. Eu quero saber. Porque nós temos que ser bons na prática. E essa pergunta, o que eu preciso aprender, ela é pra ser feita todos os dias. Um forte abraço.